E aí, esse é mais um Caetá em Casa com você e a receita de hoje é pipoca de leite ninho. Essa é uma dica perfeita agora para os dias mais frios. Pipoca de leite ninho fica uma delícia e você vai ver como é fácil preparar. E para fazer essa receita você vai precisar de uma xícara de açúcar, uma xícara de grãos de pipoca, meia xícara de óleo, uma xícara de água e uma xícara de leite ninho. Então nós vamos levar para a panela o açúcar, a pipoca, o óleo e sim, a água também vem nessa parte do processo. Ou seja, nós vamos levar todos os ingredientes com exceção do leite ninho. Por causa da água e do açúcar, ela vai demorar para estourar porque ela vai primeiro formar o caramelo. Então vai aí, pode levar até aproximadamente 15 minutos para a tua pipoca começar a estourar. Mas vai dar certo. Vamos ver como fica bom? Então você vai ver que a nossa pipoca sai caramelizada da nossa pipoqueira e ainda quente temos que jogar o leite ninho. Olha só. e envolver todas as pipocas com o leite ninho. E ficou prontinha a nossa pipoca de leite ninho. Olha só que delícia! E ela fica bem soltinha e depois que ela esfria, ela fica bem crocante. Também não tem problema fazer para comer um pouquinho depois porque ela não vai murchar. Essa foi a receita de hoje do Caetá em Casa com Você. Faça aí a sua pipoca nos dias frios com um bom chimarrão. Conta para a gente como ficou! Tchau!